A semifinal da Copa do Mundo de Futebol Sub-20. Os meninos heróis brasileiros aí. Mais uma decisão por pênalti. Quinta-feira foi contra o Uruguai. Agora contra Portugal. O Brasil não precisou bater o quinto pênalti. O Brasil de quatro pênaltis fez três. Portugal de quatro pênaltis fez um. O Brasil está na semifinal. A todos obrigado pelo carinho da audiência e continuem conosco.